Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A história política e a história do rádio se encontraram nesta quinta-feira. Pela primeira vez, um presidente da república entrou ao vivo no programa Voz do Brasil. Nos 82 anos de existência do programa. A entrevista exclusiva do presidente Michel Temer foi transmitida a partir de um estúdio montado no Palácio do Planalto. Nossa equipe acompanhou tudo de pertinho e nos conta agora como foi esse dia especial. Em Brasília, 19 horas. Um dia para ficar na história. Pela primeira vez, um presidente da república participou ao vivo da Voz do Brasil. A entrevista exclusiva comemorou um ano do programa mais antigo do rádio brasileiro com novo formato. Além de entrevistar o presidente da república ao vivo, os responsáveis por colocar a voz no ar enfrentaram outro desafio. Tirar o programa do estúdio e pôr na rua. Mais especificamente, no terceiro andar do Palácio do Planalto. Foi a segunda vez na história em que o programa foi feito fora dos estúdios. A primeira, há 74 anos, aconteceu quando Getúlio Vargas assinou a Consolidação das Leis do Trabalho. Naquele distante 1º de maio de 1943, a então Hora do Brasil foi transmitida do estádio São Januário, no Rio de Janeiro. O Departamento de Imprensa e Propaganda vai transmitir a Hora do Brasil. De volta ao século XXI, a equipe da Voz do Brasil inova para levar a notícia ao cidadão. Quando a gente fala de serviço social, de informar a população, de garantir direitos que ela tem, informando a ela, dizendo, olha, você tem direito ao Bolsa Família, você vai ter acesso a mais unidades básicas de saúde. Olha, você aí na cidade, a gente vai poder fazer uma obra de UPAs, de UBS aí na sua cidade. Vai levar creche. Então, acho que o cidadão tem o direito de saber isso. E o nosso desafio é falar isso de maneira informal, que as pessoas entendam, com foco no cidadão. Nem a experiência de mais de 30 anos como jornalista livrou o apresentador Nasi Brum do nervosismo em um dia em que o convidado especial é o presidente da República. Um pouco de nervosismo, não dá para negar, mas também é um desafio muito bacana, porque você tem um leque de coisas que você gostaria de perguntar ao presidente. Desafios vencidos, microfones abertos, programa no ar. Chegou a hora do presidente Michel Temer falar diretamente com os milhões de ouvintes da Voz do Brasil. Presidente, quando se fala em emprego, quem nos ouve fica atento para saber o que esperar do futuro. Durante 25 minutos, o presidente Michel Temer falou sobre a retomada de obras de infraestrutura, a construção de creches, quadras esportivas e UPAs e a reforma e duplicação de estradas. Segundo o presidente, a meta é entregar 7 mil obras até o fim de 2018. O presidente da empresa Brasil de Comunicação comemorou o resultado final. São 70 milhões de ouvintes nas cidades mais distantes, nas cidades menos assistidas e nós temos esse privilégio de conversar com o homem brasileiro. Lá longe ele está grudado no rádio e é realmente um prazer imenso estar aqui nesse momento. 82 anos da Voz do Brasil e podendo mostrar o que o executivo tem feito pelo país. Durante o programa, o presidente anunciou um aplicativo que vai auxiliar microempreendedores individuais a oferecer serviços usando a tecnologia. Nós criamos um aplicativo, o Nasi Gabriela, o Cine Fácil, onde ele consegue acessar as vagas de emprego disponíveis em todo o país e se candidatar a elas. Até agora, mais de 150 mil pessoas foram encaminhadas para entrevista de trabalho. O saque das contas inativas também foi assunto da conversa do presidente na Voz do Brasil. Para ele, foi um dinheiro que ajudou a movimentar a economia do país. Era um dinheirão que estava parado. E você veja que o saque do fundo de garantia inativo foi positivo para os trabalhadores e trabalhadoras que puderam pagar suas dívidas, como foi o caso da Ieda, que nós acabamos de ouvir há pouco. E tudo isso estimulou a retomada do crescimento e do emprego. Aliás, não foi sem razão que aumentaram as vendas do varejo. Foram mais de 44 bilhões de reais sacados e que movimentaram a economia. O IPCA, a inflação oficial, ficou no acumulado do ano até outubro em 2,21%. É o menor índice desde outubro de 1998. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. No mês passado, o IPCA ficou em 0,42%, após alta de 0,16% no mês anterior. O parecer que trata da Base Nacional Comum Curricular deve ser finalizado pelo Conselho Nacional de Educação e apresentado ainda este ano. O documento vai orientar as escolas na elaboração de currículos e escolha de livros didáticos para alunos da educação infantil e ensino fundamental. Mais de 12 milhões de contribuições da sociedade e de órgãos do governo. É assim que a versão final da Base Nacional Comum Curricular está sendo construída e deve ser apresentada ainda este ano. O documento traz novas diretrizes para a elaboração dos currículos e escolha dos livros didáticos que vão ser usados por alunos da educação infantil e ensino fundamental. A primeira versão da Base Nacional Comum Curricular foi apresentada pelo Ministério da Educação em setembro de 2015. Desde então, foram feitas várias consultas públicas para a elaboração da terceira versão que agora está na mão do Conselho Nacional de Educação e fará um parecer para a definição final do documento. O cronograma está absolutamente em dia. Aquilo que foi planejado há muito tempo tem sido cumprido. Quando foi entregue a Base em abril, o CNE já divulgou algumas datas preliminares e falava da apreciação, conclusão desses trabalhos em dezembro. Lógico que temos um mês ainda de trabalho, mas o Conselho está rigorosamente em dia e o Ministério vai dar todo o apoio para que se conclua neste prazo. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri